O primeiro caso foi registrado no Linhares. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com um revólver calibre .22. Denúncias de moradores e funcionários da escola Aureo Bicalho, no bairro Linhares, dando conta de haver um indivíduo frente ao colégio exibindo arma de fogo. Deslocamos até o local, onde foi feito contato com moradores e funcionários da escola. E através dessas informações, foram feitas pela minha guarnição diversas diligências, o que culminou com a localização do autor e a apreensão da arma. O menor contou à polícia que comprou a arma para se defender. Supostamente estaria sendo ameaçado por indivíduos no bairro Linhares. Ele não informou quem seriam os autores, bem como não informou a motivação dessas ameaças que estaria sofrendo. O adolescente não tinha outras passagens pela polícia. A polícia militar também apreendeu um revólver no bairro de Lourdes. A arma estava na casa de um homem de 64 anos que foi preso. A PM chegou até a casa do suspeito depois de uma denúncia anônima. O revólver é calibre .38. Foram encontradas 12 munições no local. Chegamos à residência, fizemos contato com ele e ele autorizou nossa entrada para averiguação. E dentro de uma caixa de papelão, no interior da residência, nós localizamos a arma, um revólver calibre .38. Ele estava municiado com seis munições e também havia guardado mais seis munições do mesmo calibre. O suspeito também não tinha passagens. Segundo ele, ele tem algumas alegações, alguns atritos, algumas coisas assim, mas nada referente à atualidade. Ele responde aí pela posse legal de arma de fogo. O que é o mais количество que se faz? O que é isso?